Durante a ditadura, elas viveram separadas da família. Sabíamos que nós tínhamos que ser separados ficos. Assim usá-lo um nome falso. Numa vida dupla e clandestina. Nós não tínhamos documentos. Se fôssemos apanhados, era uns preços, pronto. Agora, pela primeira vez, elas falam do perigo que era ser mulher antes da Revolução. Entraram com um postulho de impunho, direitos a mim, a dizer que me ia matar, e mozalar, mozalar. E sobreviver na clandestinidade. Eu convivei com as outras pessoas sempre a representar um papel. Em nome próprio. E há tantos que morreram, e tantas que morreram. Foi uma coisa que ainda hoje não passou. Se fosse possível voltar atrás, eu voltava.